Salve galera, aqui é o Max Peter e eu vou fazer agora o calabouço Casa da Mil Avó no jogo Whitefool. Eu estou usando um personagem de level 11 da classe Sacrier, com seu nome Oleoah, então se você quiser me adicionar aí depois. E estou usando o set Larval Ventoso, que eu comprei o set completo por 150 camadas no mercado de Astrube. Então se você está tentando, sempre dá uma passada no mercado de Astrube para ver se tem alguma coisa barata e interessante. E estou usando aqui os feitiços padrões de iniciais e o talento padrão também. Esse calabouço Casa da Mil Avó, ele tem uma singularidade que você só pode jogar nele sozinho, você não pode entrar em grupo nesse calabouço. Eu também estou upando uma N, que é aquela personagem que cura, e agora eu vou então iniciar aqui a primeira luta contra os Miaus. A primeira luta aí são 3 Miaus, tá galera? Eu vou me posicionar aqui mais no meio, eu tenho uma habilidade, um feitiço com ele que causa dano em área. E isso aí vai facilitar eu limpar esses Miaus aqui no começo. Você vê que é bem fácil o calabouço da minha avó. Ele é o primeiro calabouço aí de Astrube. E eu vou conseguir fazer ele aqui bem na paz. Vamos lá. Não vou explicando todos os feitiços aqui do Sacker para vocês, mas vocês veem aí, eu já consegui fazer a primeira combate. Agora vamos para o segundo, mais 3 Miaus aí. O feitiço que eu mais gosto no Sacker no começo é esse Sangue Fervente. É uma habilidade dano em área e ele fica escaldado e flamejante. O que é muito bom ali para você limpar esses monstros mais rápido. Então eu sempre uso os dois. Como eu estou com o set de Larval Ventoso, o Larval Ventoso completo, geralmente esses sets iniciais, eles te concedem um de PA adicional. E aí eu consigo usar o Sangue Fervente e o Punho Tatuado ou a Tatuagem Repulsiva no mesmo turno, que é bem interessante. Nesse caso aqui, eu vou me mover para cá, mesmo tomando bloco. Então eu perdi um pouquinho de movimento e um de PA, mas eu vou conseguir explodir aqui o Sangue Fervente, mesmo assim. E aí eu passo a vez, o Miauzinho me bate. Não sofrendo pela frente, tinha que ter dado uma olhada aqui no esqueminha. Aqui nos desafios para ganhar mais XP. E agora sim, a luta mais difícil do Calabouço. A última, esse Calabouço, ele tem 3 lutas. Então a gente vai lutar aqui contra o Mané Valente, que é esse Miau Gigantão aqui. Mais 2 Miaus pequenos. Esse aqui já é um desafio um pouco mais comprometedor ali. Esse Calabouço é muito bom para você fazer no comecinho do jogo, né? Pegou o Level 9, já tem aqui alguns equipamentos e já tranquilo de estar fazendo ele. O que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar esse Miau do lado, com a habilidade Feitiço Atração. E agora eu vou usar o Sangue Fervente para dar dano nos dois. Bom, dei dano nos dois. Esse Miau aqui, ele está com uns 4 de vida. Esse com 8 e eu quero matar aquele Miau ali. E vamos bater aqui nele. Bem, matei o primeiro Miau. Eu não olhei o nível dele. A gente está com o desafio de matar do nível mais baixo para o nível mais alto. Infelizmente, eu matei o Miau errado primeiro e aí não consegui. E tem aqui, terminar a rodada com o número par de PA e PM. Então você pode terminar com 0 também. É só calcular. Então se eu vier para cá usar o Sangue Fervente, eu vou ficar com 0, 0. E aí eu posso continuar aqui esse desafio. Se você faz esse desafio, você ganha um bônus de prospecção e sabedoria. Ou seja, um bônus de porcentagem de chance de dropar item. E também mais experiência. Se eu conseguir fechar isso aqui, eu ganho 75% mais experiência. E 75% de chance de dropar itens melhores. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou usar isso aqui que gasta um PM e dois PA. Ganha um pouquinho de armadura. Isso facilita. E você vê que o Mané Valente é bem tanque. Ele tem cento e tanto de vida. E vou usar aqui. Terminei com 0 de PA. É par. E 2 PM par. E aí eu estou no desafio ainda. Vou usar aqui o bônus Braseiro para causar dano no Mané. E eu tenho 5 PA nesse turno. Então dá só para usar o Sangue Fervente. E agora... Ih, meu Deus. O que eu fiz? Eu não consigo... Eu não consigo gastar esse PM. Errou. Eu não vou conseguir completar o desafio. Perdi o bônus de 75% de XP e prospecção. Isso é bem ruim. Mas vamos continuar. Agora eu posso continuar fazendo o combo básico aqui. Punho Tatuado Sangue Fervente todo turno. Vamos ver se eu vou conseguir matar o Mané. Porque ele está violento aqui. Olha, ele está com 29 de HP. Eu estou com 5 de PA. Ele usou o feitiço dele de arrancar PA. 24. Eu vou usar o escudo. Bônus de escudo aí. Tomar menos dano no próximo turno. O combozinho básico. E é isso, galera. A gente termina o calabouço da casa da minha avó. Eu consegui um item muito especial. Só esse torte de peixe maligno que pode me transformar em um Meow aí depois. E a Dragona do Graveto. E eu vou saindo aqui. Eu vou mostrar para vocês o Krupier. E aonde está localizado esse calabouço. Então, se você aperta no mapa aqui. Então, eu estou bem aqui. Dá para ver bem no mapinha aqui onde eu estou. E vamos dar uma olhada no Krupier Meow. Eu tenho algumas fichas. Deixa eu ver quantas fichas eu ganhei nesse Krupier aqui. Eu ganhei 10 fichas grosseiras. Fichas grosseiras você pode usar em qualquer calabouço. Aí no começo do jogo. Eu não recomendo estar usando no Meow. A não ser que você venha pegar esses tucos de sorte. Eles são usados aí em algumas fabricações. Ou quests, alguma coisa assim. Então, não compensa muito você gastar as suas fichas grosseiras aqui nesse calabouço. Eu não acho que tem alguma coisa interessante aqui. Beleza? Mas, então é isso galera. A gente terminou aqui o calabouço da minha avó. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Deixa o seu gostei. Compartilha com a galera. Até nós. E a gente se vê no próximo vídeo.